Olá amigos, eu não sei quando vocês vão receber esse vídeo, o último tá processando em 0% há bastante tempo, o meu YouTube tem tido esse problema nos últimos tempos Não sei quando vocês vão receber, beleza? Mas é o seguinte, Lula, ele liberou todas as drogas no nosso país, cada uma delas Das mais piores que existem nesse planeta, as mais comuns, né? E as, por exemplo, como álcool e cigarro Quando eu falo isso, muitas pessoas ficam chocadas, né? Vão falar que você é um coxinha, que você é um fascista, que é um taxista Que é um sonista, que tá conspirando, que Lula é o pai de todos, é o homem mais honesto do mundo, do que você tá falando As drogas são ilegais, você tá viajando, viajando, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mas, mas, se você perguntar pra qualquer político que estuda o planeta, ou o mundo que vive A resposta dele vai ser exatamente o seguinte Que o Brasil é um dos países narcotistas Em que o nosso presidente, ele é responsável, por exemplo, pelos crimes de corrupção Pelos crimes de pedofilia, pelas redes de pedofilia, as redes de prostituição Eles são responsáveis por todas as redes de drogas, tá? Seja lá cocaína, seja maconha, seja álcool, seja cigarro Porque esses continuam também existindo ilegalmente Visto que os impostos no Brasil são exorbitantes para ambos Vocês também tem o governo controlando os jogos ilegais E as pessoas pensam que isso não existe Porque é como se fosse aquele rato ou barata que ninguém tá vendo Então, esse vídeo é inspirado em uma conversa com uma inscrita que eu tive Na primeira ela disse que Então agradeço também pela conversa que eu tive com você, se você estiver vendo esse vídeo De que O Estado seria um absurdo liberar as drogas Que elas seriam acessíveis a qualquer lugar Seria como o caos estivesse sendo implantado Seria completamente caótico o Brasil Aí eu fiz uma pergunta muito simples pra ela O Brasil já não tá em completo caos? Aí eu perguntei, o que que falta para entrar em completo caos? E a minha resposta que ela deu foi exatamente a seguinte Imagina sair lá e comprar a droga e voltar Isso seria um absurdo Minha rua é basicamente cheia de pontos de drogas Aqui em São Paulo, a cada esquina é um ponto de drogas Se a pessoa não sabe, tá bom? Não sei como é na sua cidade Mas aqui em São Paulo, todas as esquinas são pontos de drogas As crianças vendem Dentro de escolas, inclusive Mais do que isso Qualquer droga que você quiser comprar Eu tô falando sério Qualquer droga que você queira comprar Se você souber pesquisar Se você tiver o contato certo Eles te entregam pelos correios Você não precisa ir lá na esquina, minha querida O Brasil virou completamente narcotista O princípio minarquista é exatamente o oposto É não deixar na mão de narcotistas esses problemas É saber que isso tá acontecendo E regulamentar a situação É falar Não, peraí, crianças vendendo? Farmácia é lugar de droga Médicos são Quer usar uma droga? Procure um médico Procure um médico Peça pra ele Você vai ter que fazer uma bateria de exames Falar, olha, tá bom Essa é a droga Isso vai acontecer Isso aqui com você Se você usar crack Você vai virar um zumbi, basicamente Boa sorte Pronto Entrega ali na mão do idiota Sabe quantas pessoas vão fazer isso? Ninguém, cara Ninguém Porque a partir do momento que você oferece informação A partir do momento que a pessoa sabe o que ela tá fazendo Quantas pessoas vão Na farmácia e compram tarja preta Eu sei que existem essas pessoas, tá bom Eu já tive meus períodos de faculdade É muito fácil Eu não vou dar aqui a informação Mas você pode em qualquer farmácia Comprar certas tarjas pretas Que a certas quantidades te deixam alucinado Eu, graças a Deus, nunca abusei nada disso Mas eu vi colegas fritando na nave Por favor, entendam que sempre vai existir problemas sociais Sempre vai existir isso acontecendo Mas é exatamente porque não existe nenhuma regulamentação Não existe nenhuma fiscalização Essas farmácias não são multadas O foco não é nisso A partir do momento que o foco é Vamos regulamentar essa porra Você põe um fiscal ali disfarçado Ele te vende Pronto, tá preso A autorização tá presa Então é muito mais fácil você regulamentar É por isso que da noite pro dia Al Capone perdeu seu império nos Estados Unidos O maior período sangrento na história dos Estados Unidos A máfia do álcool acabou com uma cartada Vamos vender álcool para maiores de 18 anos 21 anos no caso dos Estados Unidos Vamos vender álcool pra 21 anos? Pronto Da noite pro dia O maior criminoso na história dos Estados Unidos Perdeu seu império E esse daqui é o Lula Todo mundo sabe no mundo Só no Brasil que é um absurdo falar isso Sim, o Lula é um narcotista Imagina que qualquer droga que eu queira Com informação eu posso ter acesso Pra você não faz sentido isso? Aí você pensa Não, mas Enza é porque você é muito manja É muito das coisas, gente É em cada esquina Em cada bar É como assim se fala Olha, Enza, eu vi vendendo Muitas pessoas fazem isso, né? Vai lá pro policial Fala, olha, eu vi ali Tem um ponto de 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 venda de drogas perto da minha casa Aí ele vai lá e te mostra O ponto de venda de drogas No mapa de São Paulo E são mais de 10 mil Mais de 10 mil, cara Então A gente sabe que a situação é igualzinha Nos Estados Unidos O que a gente via durante a lei seca lá Que proibiu o álcool Gangues Entrando em guerra entre si O que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente? Gangues entrando em guerra entre si Lá você via derramamento de sangue nas ruas As coisas escalaram pra tanto Que a guerra passou a acontecer durante as ruas No Rio de Janeiro a gente viu granadas explodindo na rua Mas tá até pior Lá eles tinham umas armas muito ruins na época Que os caras tem Derruba helicóptero Se quiser O que a gente via lá? Uma total corrupção Dos meios de segurança Inclusive policiais, infelizmente Que são aqueles que nós deveríamos amar É isso que eles sempre fazem contra vocês Contra nós Eles tentam fazer com que aqueles que nós deveríamos amar Que são os bombeiros policiais O povo aprende a cria raiva Cria ódio Por quê? Por quê? Porque tem tudo esse meio que é igualzinho ali em seca Durante a época Então a gente vê esse meio corrupto Você via a completa falta de proteção das drogas Então as pessoas acabavam morrendo Tomando álcool de maneira ilegal A gente vê a mesma coisa acontecendo aqui O crack é resultado de uma cocaína adulterada Ela não existia antes da cocaína ser proibida Isso é deixar bem claro Assim como lá Existiam álcools feitos Da mesma álcool que você usa lá Na ferida, sabe? Então Existia esse paralelo com a época também Existiam os maiores criminosos Eles compravam político Mesma coisa aqui Os paralelos são os mesmos Mas por quê? Mas por que será que a gente não toma essa decisão? Porque é muito difícil a desconstrução, cara É muito difícil Já são de décadas Se não séculos Construindo uma ideia de que o Estado vai lhe oferecer Tudo do bom e do melhor Tem gente que acredita Não importa se você é da direita ou da esquerda Eles sempre conseguem vender peixe pra alguém O seu caso vai ser o do próximo Eles trabalham assim Tudo isso, tudo isso, tudo isso tem solução histórica A gente já viu isso acontecendo Pronto Colocou pra maior de 21 anos Acabou o problema Acabou o problema Não vai ser igual aí lá Ah, vou ali comprar Bom, você como mãe Você conhece o dono da padaria Você conhece o dono do cabeleleiro Você conhece também o dono do bar Se o dono do bar Estiver vendendo álcool pro seu filho Ele vai E você tem que saber Falar Meu filho veio aqui comprar álcool Veio seu filho aqui Tentou comprar álcool Não vendi pra ele Dez anos de castigo Na chibatada Se foda Meu filho, mano Cuidando do jeito que você quiser É muito mais fácil Do que você Conhece o traficante do seu bairro Você conhece o policial corrupto do seu bairro Será que ele Teria piedade do seu filho Quando você tenta Esconder o problema Você para Você vive o seu dia a dia Você não entende que essas coisas estão acontecendo assim Do lado da sua casa Por isso que é importante fazer esse vídeo Por isso que é importante a gente focar Exatamente em crimes Com vítimas Da maneira como ocorre hoje Esses narcotistas fazem da mesma maneira Que lá nos Estados Unidos Eles controlam tudo Controlam tudo Todos os policiais A guerra é violenta Isso não ocorre em países De outros lugares Por exemplo No Canadá Isso não acontece E eles são liberais socialistas Pra você entender Lá é ruim Eu não estou falando lá que é bom As pessoas sempre acham que eu estou Falando que eles são capitalistas Não, não Isso não acontece Na Holanda Isso não acontece na Suécia Ou Suíça Não É só em países Controlados por narcotistas É por isso que eles sabem isso No mundo inteiro Eles sabem que aqui é controlado Pelo Pablo Escobar Só o povo que ainda não acordou Porque esse Pablo Escobar Falou meio assim E está sempre falando Eu sou honesto Eu não sabia Eu sou honesto Eu sou